Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, a coach de nossa série do PES 2018 aqui do Master League com a ponte preta e bora lá mano para o nosso próximo jogo. Logo antes, vamos dar uma olhada aqui no status do time, o vídeo atrasou um pouco hoje, tanto o Fórmula 1, na verdade o Fórmula 1 atrasou e atrasou todos os outros vídeos, mas está saindo agora o PES e vai sair mais tarde também o modo goleiro, beleza? Bom, seguinte, mandaram a gente aqui porque estamos conversando com essa temporada complicada, continue assim, temos ali o espírito do time, a força do time, se eu não me engano o máximo é 100 né, diga aí nos comentários. Salários, temos ali os homens referências, é mais gols Viseu, mais assistência Zé Rafael, o capitão Bob Bueno e o maior salário, o Oscar. Beleza, mano, bora aqui voltar, vamos ver aqui negociações, temos alguma proposta para algum jogador, temos aqui do Zé Rafael, mas eu não vou vender o Zé Rafael. Interromper, beleza, mais alguém, acho que não né? Tá de resto, tá de boa, vamos ver aqui as transferências, não podemos fazer mais nada, se eu não me engano, porque não temos salário ali né, temos 21 milhões apenas de salário ali para gastar, então não vai rolar, a maioria aqui é 11, ah, daria aqui até uma no Ramiro. Na verdade eu estava, na verdade, entre Ramiro e Pérez, temos aqui o Luan, o Luan já tinha contratado, não, o Luan já foi, beleza, agora Ramiro ou Pérez? Ramiro, quantos anos tem aqui? 25 ou 25, 1m68, 1m75, Pérez é maior, é mais alto do que o Ramiro, resistência, pior pé. Mas eu acho que o Ramiro, ó, com 2 de bola 82, mas ganha ali ofensiva, desarme, é, vamos aqui de Pérez, o Pérez é mais do que eu procuro né, que é um volante ali mesmo, então vamos aqui contratar ele, beleza, tá, então mano, contratamos, esse foi o último jogador que contratamos aqui para essa temporada, vamos disputar Libertadores, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro, esses 3 campeonatos, então, está de boa mano, com esses jogadores. Vamos embora aqui então avançar e vamos para o próximo jogo, próximo jogo aí contra o Grêmio, vamos dar uma olhada, já que faz muito tempo que, que eu não trago né, esses, os vídeos aqui do Pérez, agora vai voltar ao normal, está 2 minutos por semana, tanto do Pérez como das outras séries também, tirando Fórmula 1 e o FIFA World Cup, que o FIFA é todos os dias né, o FIFA World Cup, o resto, o modo goleiro 2 por semana também, o Izinho 2 por semana, o resto 2 por semana. Somente aí, um dia sim, um dia não, Fórmula 1 e todos os dias aí o FIFA World Cup, tá, da Copa do Mundo, Rússia 2018, para quem não estiver acompanhando, acompanha, a série está bem legal, beleza? Beleza, eu ia mostrar o que? Eu ia mostrar aqui a Libertadores, né, o grupo aqui da Libertadores, vamos dar uma olhada, como é bom Libertadores, primeira fase. Primeira fase, eu acho, não é isso, vai a pré-Libertadores, eu quero ir aqui na Libertadores, agora sim mano, vamos ver então todos os grupos, estamos aí com quantos jogos? Pô, não mostra a quantidade de jogos ali, não mostra hein, 2, 3 jogos, 2, 3 jogos, beleza, então todos, 3 jogos, vamos para o quarto agora né, jogamos contra o Grêmio, empatamos, se eu não me engano, e agora vamos jogar lá, é, lá no sul né, contra o Grêmio. Tá, no grupo 1 aqui, Atlético Bucaramanga, Bucaramanga, exatamente isso, está aí em primeiro lugar com 7 pontos, o Penharol com 5 pontos, Cruzeiro ali com 4, o Barranquilha com 0. No grupo 2, temos ali Ponte Preta né, somos o líder ali com 3, com 2 vitórias e 1 empate, empate exatamente contra o Grêmio, Então 7 pontos, o Grêmio 5 pontos, Sport Boys ali 4 e o Deportivo Pasto 0 pontos. No grupo 3 aqui, o Cortu, Cortu Luar, nunca ouvi falar também, tem 9 pontos, o River aparece segundo com 4, o Jorge e o Estama com 3 e o Vasco com apenas 1. No grupo 4, sai o Portinho com 9 pontos, Zemelec com 4, Lanús com 4 e o Melgar com 0 pontos, Melgar não é da América do Sul, eu acho, confirme aí por favor. No grupo 5, o Bocajunas ali o líder com 9 pontos, o Universitário segundo com 6, LDO com 1 e o Fluminense apenas com 1 ponto. No grupo 6, Flamengo com 9, Palestino com 6, Sporting Cristal com 3 pontos e o Defensa e Justiça da Argentina ali com 0 pontos. E no grupo 7, temos mais o grupo 8 ainda, grupo 7, Palmeiras com 9, é o líder, Nacional segundo lugar com 6 pontos, Tigre com 3 e o Clube Aliança Lima ali com 0 pontos, Aliança Lima do Peru. E lá no grupo 8, Barcelona de Galáquio aí o primeiro lugar com 5 pontos, o Universitário do Chile segundo com 4, Deportivo Caetá com 3 e o Destrões com 2, é o grupo mais equilibrado talvez. E é isso mano, bora aqui voltar e vamos para o jogo contra o Grêmio, agora lá no Sul, jogo complicadíssimo e vamos tentar arrancar pelo menos um empate lá no Sul, que já estaria de muito bom tamanho, só dar uma olhada aqui no nosso time, tá, o Mina está para baixo, não joga o jogador para baixo, vamos tirar ele e colocar aqui o Marlon. De resto está tudo de boa né, se eu tirar o Elton aqui, levar o Cajá, se eu levar um outro zagueiro aqui, pegar o Lampérez no lugar do Mina. Agora sim está de boa mano, bora aqui voltar e vamos lá para o jogo, Grêmio para o Ponte Preta e pela Copa Libertadores da América, vambora! Beleza, bora lá então para o jogo, estamos aqui na Arena Grêmio para Grêmio em Ponte Preta, Arena Grêmio aí completamente abarrotada, torcendo a ponte aí também, vão aparecendo, vambora! Beleza, bora lá então, está valendo, começa o jogo, Grêmio em Ponte Preta, o Grêmio é claro, vem aqui em busca da vitória, jogando em casa, vamos brigar ali pelo empate, o Lema segura, mandou ali para Cuejar, passou Rodinei, vai tentar na frente para o Oscar, segura, Cazares, boa boa para o Zé Rafael, Zé Rafael faz o giro, vem aqui para o Brian, pode mandar na mesa para o Cueva, Cueva faz bem o giro, vai vir o cruzamento, cabeçanha vai para fora! Felipe Visão subiu ali, praticamente sozinho, cabeçinha, mandou para fora, chega pela primeira vez aí a Ponte Preta, quase consegue marcar logo no comecinho, 0x0, Grêmio em Ponte Preta, líder contra o vice líder aqui no grupo, grupo 2 se eu não me engano, se eu não me engano é grupo 2, Ah, o Grêmio consegue, bom desvio ali, consegue recuperar a bola, eles aí tocando, abriu e abriu bem, vai vir o cruzamento, que belo passe, pode tentar o chute, defende Diego Alves, tira de lá de qualquer jeito a zaga da Ponte, lá vem o Grêmio de novo, mandou ali atrás, segura, boa bola, quase conseguiu roubar, agora consegue, agora a Coelho já foi para roubar, ganha para o time da Ponte, vira o jogo, tentou ir na frente, mas a filhada do jogo já tinha sido bem mal, torcendo o Grêmio no canto, canta alto, o Grêmio vem para cima, Jailson, vem tocando bola, chega bem ali com o Eva, vai armar o contra-ataque para a Ponte Preta, na frente para o Felipe Viseu, vai ter que esperar alguém chegar na área, segurou o Viseu, abriu bem ali para o Cueva, vem o cruzamento de voleio, a bola vai por cima do gol, ele não chegou a pegar o voleio ali, mas bateu nele a bola, quase que ela entra, outra boa jogada da Ponte Preta, olha o cruzamento, tentou o voleio ali o Zé Rafael, quase, quase o gol da Ponte, e foi apenas tiro de meta, é o Grêmio que desce agora, vem tocando bola, levando bem, manda bem ali na frente para o Ramiro, vai vir o cruzamento, sai bem da marcação, vem o cruzamento, cabeceia, defende Diego Alves, faz a defesa, sai jogando ali com o Oscar, aí complicou, né, aí complicou para o Oscar, vai ter que subir e sobe bem, para recuperar para o time da Ponte, uma besteira, olha a besteira aí, mano, Valbuena, abre aqui para o Brian, sai jogando a Ponte Preta, pega na velocidade, consegue tirar bem, o passe totalmente errado, lateral ali para o Grêmio, já sai jogando a Ponte com o Brian, impede a saída, tira bem da marcação, Cazares, saiu bem, abriu aqui para o Brian, de primeira para o Viseu, espera passar, Cazares, deitar ali o cruzamento, a bola vai saindo para o escanteio, o escanteio ali para a Ponte Preta, quem sabe, agora joga da parada, quem sabe no escanteio, o Oscar na cobrança, vem o levantamento, tira de Lazaga, ia chegando para o Viseu, agora contra-ataque no Grêmio, já é, o segura, faz bem o giro, a Ponte vem e recupera, Valbuena, na frente para a Cuejara, chega no Oscar, de calcanhar para o Brian, de primeira para o Felipe Viseu, vem para cima o Felipe Viseu, chega bem ali a marcação, ganha mais uma, ali o Grêmio, sai jogando, vamos chegando ao final desse primeiro tempo, olha o Cueva, quase ganhando ali, Cueva ganhou o lateral, ganha o lateral Cueva, talvez o último lance desse primeiro tempo, vem tocando, Cazares, tem que ir para cima, tem que ir para cima que vai acabar, tem que ir para cima que vai acabar, virou aqui, segura, Zé Rafael, sai bem na marcação, chegou bem ali para ganhar, está aí então, final do primeiro tempo, por enquanto, 0 a 0 e vamos mudar, mano, Zé Rafael sumido no jogo, Cazares também sumidasse no jogo, vamos mexer aqui, para tentar tirar esse 0 do placar, estamos melhor no jogo, deixa eu ver o que podemos fazer aqui, vou tirar o Zé Rafael e colocar o Hulk, vou tirar o Cazares, e colocar ali o Cajá, vamos embora, vamos lá para o segundo tempo, não trouxe o Pérez, acho que o Pérez não chegou ainda, o que contratamos aí recentemente, o Luan também não chegou, não sei nem quando eles vão chegar, mas vamos lá, bola lá para o segundo tempo, o Hulk já está em campo, vamos embora, já passa errado ali para os caras, o Céano Bredo vem junto com o time no segundo tempo, vai ganhar, o que é essa bola, mano? Bola na frente, com o Perico, chega bem ali a marcação, Cajá, abriu bem para o Hulk, passou o Brian, Cajá vem tocando bola, Cuejar abre bem o jogo ali para o Rodinei, uma certa liberdade, mandou ali para o Oscar, vai para cima o Oscar, sai bem da marcação, chega no carrinho, segundo o juiz só na bola ali, Boa, e bem Balbuena também, só na bola para recuperar, na frente para Viseu, que boa bola para o Oscar, tem Viseu na frente, de novo recebeu, na hora do chute travado, não conseguiu chegar chutando ali o Viseu, recupera o time do Grêmio, lá vem o Grêmio, que boa jogada agora, vai sair o cruzamento, Balbuena está em cima, já cortou ele no levantamento, passa por todo mundo, segundo, o Jael não chegou a subir ali, para a nossa sorte, ele é alto, é forte, poderia complicar tudo, está aí então, entrando o Saraiva no lugar do Viseu, o Grêmio também mudou, vamos lá, 70 minutos aquele jogo, para cima, Oscar, pegaram, pegaram, o juiz, caraca, o juiz não deu falta, na moral, o juiz do PES, consegue ser mais ridículo, que o juiz do FIFA, está tocando, está tocando, boa, embora, Rodinei, Rodinei acelera, Rodinei agora acelera, vamos ter que ir jogar, tem que segurar, vem aqui com o Cajá, na frente para o Oscar, que boa bola, Oscar cortou bem, o cruzamento, para o Hulk, chega, na voadora praticamente, para atirar, picão para o lado, a ponte, mais um ataque agora, a ponte, tenta ensaiar, aqui uma pressão, saiu aí o Iobi, entrando o Arthur, do time do Grêmio, está estranho o time do Grêmio, Arthur no banco, doando o banco, e o Saraiva, tentou aí, com tudo para cima, perdeu a bola, vê se consegue recuperar, quase recupera o Saraiva, e lá vem o Grêmio, quem desce agora, é o Grêmio com perigo, olha o lançamento, vai ter que chegar, e chega bem Marlon, consegue ali, impedir a saída, sai tocando para a ponte preta, Cuejara, na frente para o Cajá, Oscar, abre o jogo aqui para Rodinei, muito fechado o Grêmio, complicado chegar, passa, passa, se demorou demais para passar, chegou no Cajá, um bom giro, olha o chute, bate ali na zaga, Saraiva segura, mandou ali para o Brian, vem o cruzamento, vem quem sobe, cabecear para fora o Hulk, a ponte chega aqui, mas o time do Grêmio consegue segurar, pode ver o estádio abarrotado, vem ali o cruzamento, o Hulk cabeceou muito mal, é apenas tiro de meta, para o Marcelo Grou, e não é o Marcelo Grou, é o Léo, está bem estranho, está bem estranho, esse time aí do Grêmio, Oscar tentou subir ali, não consegue, a bola é da ponte, tem pressa ali o Rodinei, vê a ponte em um bom momento, com o Eva, mas aí né mano, esse passinho errado, não rola, chega bem, chega bem, recuperei, recuperei e perdi depois, lá vem o Grêmio, lá vem o Grêmio, vai no cruzamento, olha o toque, chega bem, olha a marcação, vamos tentar ligar agora o contra-ataque, Renato Cajá, quem passa na lateral, quem passa na lateral, demorou demais o Saraiva, agora ele vem passando, colocou na frente, vai sair o cruzamento, vem o cruzamento, Oscar cabeceia, gol, é da ponte preta, Oscar, Oscar de cabeça no finalzinho do jogo, vem o contra-ataque a ponte, o cruzamento da cabeça, do Oscar está abrindo para cá, Saraiva manda aqui, cruzamento ali para o Oscar, um chute de cabeça, a ponte preta está na frente, um para a ponte preta, zero para o Grêmio, e vai aí se isolando na liderança, do grupo dois da ponte preta, e agora é segurata então, final de jogo, no último lance do jogo, a ponte consegue a vitória, 1x0 aqui no sul, então empatamos, lá no Moisés, se não me engano foi 1x1 o jogo, e vencemos lá fora de casa, a ponte segue muito bem, na Copa Libertadores da América, vamos ter agora os dois últimos jogos, para confirmar a primeira posição, não estamos classificados ainda, eu acho, vou dar uma olhada nisso agora, beleza, tá aí então, chegamos a 10 pontos, o Sport Boys ali chega a 7, e o Grêmio fica com seus 5 pontos, ali em terceiro lugar, então mano, precisamos apenas, não, conseguindo empate, o Grêmio vai conseguir empate, então precisamos de uma vitória, uma vitória ou dois empates, para passarmos aí para a próxima fase, da Libertadores da América, bora aqui voltar, e vamos lá, vamos lá para o próximo jogo, se não me engano, é pelo Campeonato Brasileiro, teremos dois jogos apenas hoje, porque eu estou na correria, como eu disse, atrasou o vídeo, eu não atraso a tudo, então teremos apenas, dois jogos de hoje, e depois voltamos aos 4, 3 jogos, por vídeo, beleza, bom, tivemos a proposta ali, pelo Ricardo Cajá, pelo Renato Cajá, depois eu vou dar uma olhada nisso, pois agora, vamos direto para o jogo, jogo agora dentro de casa, contra o Palmeiras, mais um jogo aí, complicadíssimo, e deixa eu dar uma olhada aqui no time, está todo mundo de boa, alguns jogadores mais cansados, que os outros, mas, vamos manter, esse time mesmo, deixa eu só arrumar esse banco, tem muito jogador para baixo, aqui nesse banco, levar aqui o Jean Patrick, é, o outro lá, não chegou ainda, ninguém contratando, chegou ainda, essa leva também para baixo, levar aqui o Alonso, e é isso, né, mano, o que também está para baixo, mas, vamos levar ele, que não tem outro, bora aqui, voltar e vamos lá para o jogo, Ponte Palmeiras, vambora, beleza, bora lá então, para o jogo, estamos aqui na arena, Moisés Lucarelli, para mais um jogo aqui, pelo Campeonato Brasileiro, está então entrando, o time da Ponte Preta, para mais um jogo, enquanto eu estou com vocês, eu estou surtando aqui, no vídeo do Fórmula 1, está saindo exatamente agora, às 5 horas, por isso que eu falei, que deu uma atrasada, principalmente, vamos fazer dois jogos aqui, nesse vídeo de hoje, beleza, e o modo goleiro, vai sair, vai sair ainda hoje, não sei o horário, mas qualquer coisa, eu aviso vocês, lá no Twitter, também aqui pelas comunidades, beleza, bom, bora lá então, para o jogo, dá valendo, começa o jogo, Ponte Preta e Palmeiras, falando aqui, pelo Campeonato Brasileiro, vamos embora, a Cueva já vem carregando, já vem carregando, que boa bola, ali, consegue ganhar o Oscar, não era o Oscar, chegou chutando ali, o Cuejara, quase se o Cuejara ganha de novo, contratamos ali o Pérez, o Cuejara é o volante, atual, então, está sentindo ali, batendo a água, olha o Viseu, tocou de volta, chega bem ali a marcação, vira de qualquer jeito, e o Mina ganha de cabeça, lá, vem de novo a ponte, Cuejara, Zé Rafael, mandou bem ali para o Cazares, vem carregando para o Cazares, a bola era para o Viseu, não passa por ele, ou não passa pela zaga, ali do Palmeiras, que vem no contra-ataque, chega bem na marcação, Felipe Viseu, boa bola para o Cueva, Cueva segura, marcação em cima, Cazares, Viseu de novo, chegou no Cueva, recebeu, vem o chute lá para fora, quase a ponte vai para o primeiro, uma jogada meio aos trancos e barrancos ali, mas acabou sobrando um bom bem ali, um bom chute, a bola foi para fora, 0x0, ponte Palmeiras, já veio o Palmeiras, que boa jogada, Mike no cruzamento, chega ali Brian, para ganhar, e dá aquela mandada para frente, mas mandou mal, mandou mal, acabou sobrando, veio o chute, vai para fora, Borja, perde um gol, não feito, mas, uma boa oportunidade para o Palmeiras, estava cara a cara com o goleiro ali, o Mina chegou no Caio, mandou para fora, 0x0, ponte Palmeiras, já vem de novo a ponte, com o Brian, na frente para o Viseu, Viseu segura, volta atrás, Zé Rafael, mandou para Cuejar, tem o Oscar ali aberto, aberto no meio, recebeu de novo o Oscar, vem o chute, defende Jailson, um chute girado ali do Oscar, defesaça do Jailson, olha aí, Oscar recebe, gira, chuta, defesaça do Jailson, a ponte vem para cima, Oscar vai lá com o preso no escanteio, quem sabe agora, vem ali o levantamento, tira de la zaga, tudo completo na frente, olha para o Willian, está sozinho o Willian, mano, está sozinho, chega bem ali, ele consegue ainda ganhar o lateral, lateral ali para o Palmeiras, só de cabeça, Oscar, Cazares, vem passando Oscar, vem passando Oscar, recebeu, tirou o chute, defende de novo Jailson, está pegando tudo ali o goleiro, Jailson, Palmeiras aí tentando descer, o Borja, chega bem ali a marcação, Brian na frente para a Cuejara, Cazares, vem tocando, boa jogada, na frente para o Viseu, recebeu o chute, chega travando, segurou o Viseu, opa, pegaram ele, o juiz da vantagem, chega de novo o Felipe Viseu, cruzamento, domina o Rafael, o chute da trave, a bola explode, no travessão do goleiro Jailson, 44, 45 minutos aí então, final de primeiro tempo, Jailson pegando tudo ali para o Palmeiras, a ponte não conseguindo abrir o placar, 0x0, tudo igual, bora lá mano, para o segundo tempo, boa jogada para a Cueva, pode tentar mandar no meio, boa bola, Viseu, chegaram engolindo ali o Viseu, mesmo assim consegue ganhar no corpo, Cazares, pode abrir, pode abrir, pode abrir para o Brian, o Brian vem chegando, chega no carrinho, consegue ganhar o Brian, chega no Zé Rafael, vem ali o cruzamento, cabeceia, Viseu defende Jailson, o rebote ali Rodinei, domina, mandou ali para o Oscar, o chute bate ali na zaga, tira de qualquer jeito ali Felipe Melo, lateral para a ponte, a ponte vem para cima do Palmeiras, Brian, Cuejar, Brian de novo, vem tocando, Cazares, chegou ali no Brian, Cazares de novo, no meio para o Cueva, vai tentar o chute, gol, é da ponte preta, Cueva, marca o gol da ponte, depois da bris, depois da pressão, ponte pretana, finalmente, aí sai o gol, ponte preta abre o placar, um para a ponte preta, zero para o Palmeiras, comemora, e comemora muito ali, a torcida da ponte, vamos ver de novo aí o gol, uma boa jogada, uma boa triangulação, bom passe de bola, um chute de fora, não deu para o Jailson, está aí, um a zero para o ponte preta, agora vem para cima o Palmeiras, agora vem para cima, comemora, o giro defende, Diego Alves, lá vem o Palmeiras no contra-ataque, olha o meio ali, olha o meio ali, William chega, abre ali a marcação, Palmeiras, acalmou, tentou tirar, deu certo, deu sorte, deu certo seria eu ter dado um bicão ali, vamos fazer algumas mudanças aqui, Viseu já deve estar cansado, geralmente, geralmente, fica muito esgotado nos jogos, lembrando, vou colocar o Léo Gamalho ali, nossa, falei turco agora, vou colocar o Léo Gamalho, é alto, tentar cruzar mais bolas, tirar aqui o Cueva, vamos colocar o Jean Patrick, e vou tirar também o Cazares, e colocar, vamos colocar o Mendonça mesmo, bora lá, voltar, nossa, nós estamos com a bola, bora, do Ejar, recebe, recebe, vem para cima, Zé Rafael, segura, vem para Felipe Viseu, o Viseu segura, mas, exausto ali o Viseu, bola para fora, agora sim, as alterações vão ser feitas, já realizadas, e vamos embora, os caras, podem mandar no meio, Jean Patrick, deu o Léo Gamalho, ele recebe, tentava um giro, para cima ali da zaga, não consegue, agora é o contra-ataque, agora é o contra-ataque, chega bem ali na marcação, recupera o Mina, vem tocando, o Léo Gamalho, chega ali na marcação, manda para a lateral, e canta, canta, e a torcida na ponte preta, agora, só que eu falei, saiu o Esté Roberto, e entrou o Egídio, dois também, que não estão mais, atualmente, não estão mais aqui, no Palmeiras, o cruzamento, vai sair o cruzamento, segurou, tem que chegar alguém, e ainda tentando chegar, o que o juiz deu? tinha acabado, caraca, não, do impedimento, impedimento muito bem marcado, e agora, vamos tocar a bola aqui, para não perder essa bola, tentar levar até o final, do jogo, Mina, Rodinei, vira o jogo, ali para o Brian, Brian domina, na frente, Zé Rafael, vamos lá, o Gamalho, vamos o Gamalho, vamos o Gamalho, que bola para o Gamalho, é para ele fazer, recebeu, vem o chute, defende, olha o Jailson, Jailson, vai salvando o Palmeiras, de levar, pelo menos, uns dois, três gols, ali, mano, o Gamalho, dominou, chutou, defesaça, no goleiro Jailson, não vi o nome, mas para a fisionomia, eu acho, que é o goleiro Jailson, vamos embora, para o escanteio, Oscar na cobrança, vem a cobrança, eu vi quem sobe, cabeceia, lá para fora, é nóis, é nóis, bicão, 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 dá o bicão para frente, tem que encontrar o o Gamalho, o Gamalho ganhou na correria, é para fazer, é para fazer, o chute, defende Jailson, Jailson vai salvando, o Palmeiras vai acabar, fim de jogo, aqui na Arena Moisés do Canel, um para a Ponte Preta, zero para o Palmeiras, se fosse no FIFA, esse gol, dificilmente eu perderia, né mano, eu tentei fazer o que eu faria no FIFA, mas aqui no PES, não olha, não são iguais, ou totalmente iguais, ali os comandos, mas está aí, a vitória que importa, conseguimos ganhar do Grêmio, lá no quarto jogo da Libertadores, e agora ganhamos do Palmeiras, aqui no Brasileirão, e bom galera, então é isso, eu vou ficando por aqui, dê um like, um favorito no vídeo, se você gostou, e para ajudar a divulgação no canal, se inscreva caso você é inscrito, é isso, muito obrigado pela visualização, e até mais.